Já, juntinhas, vem Oi Eu sou uma guerreira Você é guerreira? Como é que tá a perna de vocês? Tá tranquila, né? Quase que é um cara na porta Vamos lá, pipoca Cadê a coragem pro banho, gente? Tá atrapalhando aqui É meu history Voltando, como vocês viram Já tá na hora de eu tomar banho, né? Eu acabei o crossfit já tem uma hora Mas depois dele não há vida Mas depois dele não há vida